Eu vou fazer algumas perguntas e você responde com sinceridade. Se assiste vídeos no YouTube, coloca música pra ouvir no celular, coloca música no iPod, já pegou um CD e gravou todas essas músicas em MP3 no computador, então você é pirata. Piratas da internet. É um dos assuntos mais comentados hoje no mundo. Você já viu essa imagem? Você já ouviu falar do Partido Pirata? Uma sanção do Partido Pirata. O Partido Pirata se expandiu e está presente em quase 50 países. Detalhe, esses piratas já desembarcaram em terras brasileiras. Os piratas! Está protocolado aqui na CPI um documento enviado à nossa presidente e aos senhores deputados do Partido Pirata. Pirata. Nós ouvimos o Partido Pirata. É a filial do PP. O PP é progressista. Partido Pirata. Partido Pirata. Ele protocolou nesta casa um documento dizendo aos senhores deputados e às senhoras deputadas que eles fizeram um abaixo-assinado protestando os trabalhos dessa CPI, que levou à prisão dos donos do site Mega Filmes HD. Depois de Mega Filmes HD, Polícia Federal fecha mais três sites. Com estes quatro sites piratas desativados, agora restam apenas 2.238.871. Parabéns Polícia Federal. E que eles representam a cultura do país. F*** você, essa é a minha cultura. E se os operadores de publicação ou telecomunicações estão estando no caminho, eu acho que eles deveriam ir. Não sei se isso aqui representa, inclusive, uma... uma forma de... defender o crime. Eu queria entender, meu irmão. Eu queria entender como é que um cristão compra CD de música pirata. Copiar não é roubar O roubo tira sem somar A cópia traz um algo a mais O que era um serão dois Copiar não é roubar Se eu copio, você ainda tem Cada qual fica com um Ninguém ficará sem nenhum Se eu tomo o seu brinquedo Você vai chupar o dedo Mas se eu copio Ao contrário É extraordinário Multiplicando assim Um pra você e um pra mim Somar ideias Nada mal Se copiar é Legal Você comprou, irmão? Eu parto, eu tava com um precinho bom Cinco reais Você vai pro inferno, tá, filho? Fica tranquilo, tá? Compra mais, tá? Acreditamos No poder do diabo Né, calcinha? Levanta a bebida que pisa Piratas da internet 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 São piratas da internet Piratas da internet E os piratas da internet Piratas da internet Partido Piratas Só procurar Partido Pirata Que você acha Gente no mundo todo Piratas da internet Piratas da internet Piratas da internet